O que é que é o Guilherme? Só, ô, Crisano, combinados? Estacionar na frente aqui, Tiago? Não, não, vou tocar no palco lateral Ah? Entra aqui, entra aqui Pra mim, eu e eu e eu, deixa lá, não chegava lá Pessoal, viu? Não dá pra me largar os bagulhos depois da minha mãe Ah, mas tem? Não, não tem? Amém. Estranho pra caralho.